Olá pessoal, aqui é Guilherme, o audiófilo remediado. Neste canal, nós acreditamos que Dax, toca discos, equipamentos de áudio em geral de som, não deveriam custar mais caro do que um passeio com sua família a uma praia nordestina no final de semana. Hoje, falarei um pouquinho para vocês sobre o fone de ouvido Grado SR80X. Vamos falar primeiro sobre a construção do dispositivo, do fone de ouvido, tá? Vamos lá! O programa de hoje é patrocinado pelo Mousepad Virgulinho. Com este mousepad, você poderá navegar na internet, usar os seus DACs, usar o seu programa de áudio, sem interferências indesejadas. Este mousepad audiófilo, ele custa, apaga a tela, em R$ 999,00. Aproveitem que é preço de promoção, é promocional. Então, pessoal, depois de muito relutar, porque eu só posso falar do produto depois que eu escuto, que eu decidi falar sobre esta criança aqui, sobre o Grado SR80X. A Grado é uma empresa americana que remonta aos anos 50. Tradicionalmente, a Grado fabricava cartuchos, cartuchos para toca disco, cartuchos para toca disco. Desde a década de 50, me repetindo aqui de novo. Então, nos anos 90, quando o vinil teve uma caída, uma queda, as pessoas deixavam de comprar, começaram a vender as coleções, aí eu fiz isso, me arrependi, e começaram a comprar CDs. Então, a Grado, para sobreviver, começou a fabricar fones de ouvido. Eu tenho praticamente certeza que esse modelo aqui, o SR80, ele foi, talvez, o primeiro headphone fabricado pela Grado nessa época, certo? Ainda falando sobre a Grado, a Grado é uma empresa familiar, certo? Ela tem a sua unidade de manufatura, unidade Fabril, se a gente pode chamar a unidade Fabril, no Brooklyn. O Brooklyn fica em Nova Iorque, para quem conhece o Manhattan, fica do outro lado da ponte, se atravessa e está lá no Brooklyn, certo? E é uma empresa que tem uma tradição familiar. Os donos atuais, se eu não me engano, são sobrinhos do fundador original. E aqui está o Grado, o SR80X. Ele é a mais nova, o mais novo desenvolvimento da Grado, certo? O mais novo desenvolvimento da Grado. Quero falar um pouquinho desse fone com relação à qualidade de construção dele, tá? O Grado, ele é bem exótico, ele é diferente de tudo que você já viu. Ele parece, sabe o quê? Ele parece um operador de raio da Segunda Guerra Mundial. É bem curiosa a construção desse fone de ouvido. Ela é bem tradicional. Não sei se dá para ver, olha, essas conchas de plástico, são feitas lá mesmo, na fábrica da Grado. Parece plástico de garrafa PET. Plástico de garrafa PET. A construção é um pouco exótica, tá? Parece um transformer. Isso lembra um transformer. O cabo que conecta o fone de ouvido parece um cabo coaxial. Não sei se dá para ver, parece um cabo coaxial. Ele, não importa onde você coloque, ele sempre está dobrando, tem um nó, é difícil de você esticar ele ali. Sempre fica com alguma coisa não linear, certo? Mas é bom. É resistente. Você não consegue remover o cabo aqui do fone. A qualidade de construção lembra algo que vem de um país asiático, que não preze por controle de qualidade. Nós temos aqui, olha, no arco dele, algo que eu acho que isso é couro. Parece que nas versões anteriores não tinha isso aqui não. Isso aqui é um avanço para Grado. Às vezes eu acho que o fone vai se desmontar. Por exemplo, hoje eu estava mexendo dele. Quando eu vi, olha... Olha a pecinha aqui, soltou. Deixa eu colocar de volta no lugar. É uma coisa exótica, exótica mesmo. Eu acho que vou colocar um super bonde aqui para acabar com esse problema. As almofadinhas, olha, são bem simples, fáceis de tirar, sem nenhuma complicação. Então, eu diria que o Grado é um fone no mínimo exótico. Com relação à construção, tá? Não vai esperando nada com o acabamento de um Sennheiser, certo? Ou outra marca aí que pesa mais pelo acabamento. Certo? Deixa eu ver left e right. Deixa eu colocar de volta. Vamos ajustar. Ele é confortável, certo? Ele é confortável. Então, vocês entenderam a mensagem. A construção dela é, no mínimo, diferente da concorrência. Mas encaixa bem, não dói, certo? E vocês estão vendo aqui, olha... SR80X. Parece que está de cabeça para baixo. Está de cabeça para baixo. Até aqui, olha. Espera que dê para ver. Está tudo certo. Entretando aqui o Grado. Deixa eu mostrar o fim do fone dele. Aqui o conector. Vem com esse aqui, olha. Um conectorzinho. Um menorzinho. E um adaptador. Então, vamos falar agora do som do Grado, certo? Do som do Grado. Não estou dizendo que as características do Grado são depressativas, não. Estou dizendo que é diferente. É um troço diferente esse Grado. Nunca tinha visto um fone de ouvido construído assim. Exótico. Do mínimo, exoticíssimo. Certo? Então, vamos lá. Vamos ver a segunda parte do vídeo. Vamos falar um pouquinho agora sobre o som do Grado SR80X, certo? É aqui que a coisa muda de figura, certo? Eu vou adiantar logo. Vou dar um spoiler. Eu gostei demais da assinatura sonora desse produto aqui. Eu acho que é algo do tipo, eu amo e eu deixo. Não é todo mundo que vai gostar, não. Mas eu achei sensacional. Eu vou até agora fazer uma descompostura. I love it. I love it. Eu amei a assinatura sonora desse fone de ouvido, tá? Ele é muito bom para escutar médios. Médios, certo? Os Médios, eles se pronunciam muito bom nesta região. Não acho que seja bom para grave. Para os graves, não. Desta forma, ficou muito bom para escutar rock'n'roll. Rock'n'roll ficou fantástico. Eu estava escutando antes de fazer o vídeo, a música do ACDC, Shoot to Thrill. Ficou maravilhosa nesse fone. Shoot to Thrill do ACDC. Depois eu escutei o que foi que eu escutei, que eu gostei também. Fui escutar The Roo. Aquele disco tem o obelisco. Me esqueci o nome agora. O nome daquele disco do The Roo. Quem na capa tem o obelisco e eles na pedreira. Ficou bom. Mas a bateria ficou um pouco... O grave ficou um pouco abafado. Mas para rock'n'roll, de uma forma geral, é excepcional. É muito bom esse fone para escutar rock'n'roll e escutar vocal. Eu escutei umas 10 músicas de mulheres encantoras conhecidas e fiquei encantado. Ficou muito, mas muito bom mesmo. A minha última experiência foi com música clássica. Eu já não gostei. Eu já achei que não deu certo com música clássica. Olha, eu gostei tanto desse fone. Que é aquele que está ali, está vendo? É um Senheiser. Super neutro ele. E eu estou usando mais o grado do que o Senheiser. Pode ser que na técnica ele reproduza melhor. Você escute mais detalhadamente o grave, o agudo. Mas esse fone tem uma pegada sensacional. Eu acho que se esse fone fosse uma caixa de som, seria uma clipes. O som é bem na frente. Mas tudo isso é subjetivo. Tudo isso é subjetivo. Ninguém vai saber comprar fone de vídeo baseado em review. Tente escutar primeiro. Ou no mínimo, veja vários reviews consecutivos acerca do produto. A resposta de frequência desse grado SR80X é de 20 a 20 mil hertz. E a impedância dele é de 38 ohms. Não tive problema para empurrar ele com nenhum dispositivo que eu tenho aqui. Eu tenho um Samsung, um Galaxy da Samsung, né? Empurrei nele e funcionou sem nenhum problema. Mas o melhor resultado foi com um amplificadorzinho de headphone. O teste com as 14, com o rock'n'roll e com a música clássica foi feito através do DAC. Foi o meu que eu estou usando aqui, um Prebox S2 Digital. Eu empurrei lá no Prebox S2 Digital. Ele tem um amplificador e deu tudo muito certo. Então, é uma coisa diferente o grado. Eu gostei, certo? E não vou recomendar para ninguém sair por aí comprando coisa, dizendo que o audiófilo remediado recomendou, certo? Mas, I love it. I love it. É ótimo esse fone de vídeo para o meu gosto. Para o meu gosto, tá? Até para fazer minhas webconferências, para ver vídeos no YouTube, eu estou usando ele. Coitado do meu sem raiz. Algumas pessoas vão cair dura ouvir tanto falar isso, mas estou satisfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para dizer. É assim, ele é aberto, ele vai vazar som. Se você quiser escutar de noite, pode incomodar a mulher, o cachorro, o menino. Então, pessoal, eu espero, mais uma vez, que esse vídeo artesanal tenha ajudado a vocês entenderem melhor os componentes de áudio que nós temos à venda aí no mercado. Só mais um detalhe. Comprei no Brasil. Comprei no Brasil e, mais uma vez, fui esfaqueado, olha que a faca entrando no pescoço. Comprei naquele site amarelo, que é a cor amarela. Eu paguei exatamente o dobro do que eu pagaria se comprasse nos Estados Unidos. Mas poderia ser pior. Poderia ser pior. Então, não me arrependi, não, porque eu conheci um produto que eu gostei. Se você gostou do vídeo, por favor, dê o joinha, compartilhe, para eu continuar fazendo. Então, tchau, pessoal. Até o nosso próximo vídeo, nosso próximo encontro. Tchau, tchau.